Bom dia, amigo inscrito do canal. Chegamos aqui com uma notícia bem importante aqui de manhã, compartilhada ali na... acho que no Instagram, tá? Uma informação sobre o concurso Cefaz Mato Grosso. Olha só aqui do lado, a gente pode encontrar aqui do lado, então, já, essa informação. Últimos preparativos para ser lançado o edital Cefaz Mato Grosso. Lembrando que, gente, nós temos, então, já Cefaz de Minas Gerais, que é um dos concursos mais concorridos. Tem também Roraima, cargo de técnico, que também é um bom concurso fiscal. Temos o concurso da Receita, que deve sair o edital logo, logo, né? Com provas provavelmente de janeiro ou fevereiro, para auditor e analista. E agora temos, então, esse concurso que é um dos maiores salários do Brasil, Cefaz Mato Grosso. Então, é uma onda muito grande de concursos fiscais. Para quem está preparado, para quem vem estudando já há um bom tempo, né? Então, é uma boa e uma ótima oportunidade pelo número de vagas em Minas Gerais, ainda mais que o candidato Sema se reelegeu. Muitos falam da questão fiscal, de recuperação fiscal, né? O plano de que não poderá nomear tantas pessoas, assim, no mandado dele. Mas, a gente sabe que o interesse dele é nomear, então, se não teria feito concurso se não fosse para nomear. Então, nós temos aqui essa notícia hoje de manhã aqui no canal, me ensinamos os concursos, trazendo informação. Tentar trazer para vocês aí, sempre um vídeo, né? No mínimo, um vídeo por dia, trazendo as informações de concursos públicos, aquilo que é importante e essa notícia é muito importante, né? Temos vários outros concursos que podem sair em 2023, mas a gente está caminhando para o final do ano de concursos, mas é uma pegada aí que quem quer passar no mara fiscal não vai parar de agora até o final do ano que vem, né? Para mim, até o final do ano que vem, vamos ter concurso todo o tempo fiscal aí com datas de provas, né? Provavelmente vem em janeiro, fevereiro, março, já tem calendário. Então, depois, saindo novos editais, vai ter até o final do primeiro semestre aí, com certeza provas para você estudar e para você passar, tá bom, gente? Então, se inscreva no canal, acompanhe o Ministério dos Concursos, trazendo sempre informação importante aí para quem faz concurso, seja da área policial, tribunal, fiscal, assim como eu, que também sou um concurseiro aí da área fiscal. Um grande abraço, Deus no controle, sempre. E aí E aí E E E